Esse aqui é o cateter estírago, que é o primeiro cateter que a gente abre do sistema. Ele tem 24 frentes e o preparo dele basicamente é a gente tirar o ar. É lavar todo o sistema e fazer os testes funcionais. Obrigado. Agora saiu, né? Agora só vou fazer o teste aqui. Pode segurar aí a ponta, bem? Vocês tem o introdutor aí? Segura aqui, né? Segura aqui. Introdutor 14E? Tem ali.